Quem está esperando por esse dia, levante as duas mãos para o céu, por favor. Daqui a pouco a trombeta vai tocar e seremos arrebatados. Tá legal, hein, Bás? Tá muito alto não, né? O volume tá legal? Então você que sabe, cante comigo, por favor. Eu não sei andar sozinho, com minhas forças eu não consigo. Eu preciso ser guiado por ti, preciso ser ajudado por ti, preciso ser alimentado por ti. Se não, eu não vou conseguir. Sou como uma criança de colo que precisa da mãe pra o alimentar. Eu sou como uma criança de colo que precisa ainda da mãe para andar. Eu sou como uma criança de colo que precisa da mãe pra lhe proteger. Eu sou como uma criança de colo que precisa ainda da mãe pra criar. Significando que eu sou vulnerável às coisas do mundo. E, Pai, no teu colo seguro estou. Me ajuda a prosseguir. Com minhas forças eu não vou conseguir. Mas com a tua força eu chego aí. Com minhas forças não consigo nem andar. Mas nos teus braços eu vou caminhar. Andando sozinho não chego a lugar nenhum. Mas se o Senhor está comigo eu confio. Se tu me abraçar do outro lado eu vou chegar. E o hino da vida. Levante as tuas mãos e solte a voz lá. Levanta as tuas mãos e solte a voz lá. No céu, nós vamos cantar. No céu, nós vamos cantar. O hino da vitória nós vamos... Só vai dar glória quem tá esperando esse toque aí, ó. Melhorou? Fica em pé, mano. Tu de gravata. Rápido, ligeiro. Levanta. Imagina a cena. E quando eu chegar no céu. O rosto do meu Deus eu quero ver. E quando eu chegar lá em Israel. Eu quero abraçar o dono do céu. E quando eu subir acima das nuvens. O grande Deus irá me conduzir até a mesa da Santa Feia. E lá no céu, Ele vai me servir. E quando eu chegar no trono de Deus. O mesmo Deus irá me julgar. Ao ver as obras que eu fiz. O céu inteiro, Ele vai me apresentar. Nesse lado aqui, tu pode prosseguir. Do lado de lá, você pode dançar. Aqui na minha frente, tu pode passear. O céu é teu. É teu e você. Levante as duas mãos aí. Só quem vai subir. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos. Abrisse a sua boca. Largasse um pouquinho o celular. E venha se adorar um pouco mais comigo. Levante as mãos. Levante as mãos e vem comigo, Senhor. Santo. 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 Imagina o coral. Todos nós girem mais alto. Vem no santo. Vem. Santo. Que é isso? Santo. 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 Todos nós giremos cantar. Eu vou subir. Eu vou subir. Quem vai subir? Faz barulho aí. Jesus já vai voltar. Essa igreja vai levar. E lá na glória. Santo. Santo. Nós vamos cantar. E contemplando face a face. Todos nós cantaremos santo. De novo. De angústia e de tristeza. Nunca mais choraremos de novo. Apláude a Jesus bem forte. Hum. Para a magia. Olha para o irmãozinho que está de seu lado. E fala para ele assim. Daqui a pouco. A trombeta toca. E quando a trombeta tocar. A mentira fica. A inveja fica. A calúnia fica. Tudo que inventaram de você fica. A macumbeira junto com a macumba se nos converter. Fica. Mas nós que estamos andando rumo ao céu. Seremos arrebatados. E olharemos a face de Jesus. Deixa eu correr. Este hino que eu canto agora para vocês. Ele é a realidade de todos nós. Pode tirar o paletão? Como que é esse negócio da realidade, irmão Alisson? Todos nós vivemos algo chamado bastidores. Dores, lutas, tristezas que ninguém vê. E que não podem ser contadas porque muitos não nos entendem. Mas Deus é aquele que nos enxerga por dentro e por fora. Ele sim conhece os nossos bastidores. O som está legal para vocês. Escute aí. O som está legal para eles. O som está legal para vocês. O som está legal para eles. O que é isso, irmão Alisson? Ninguém imagina o que a gente faz Ninguém imagina o que a gente sente Às vezes, às vezes dá vontade de voltar ou parar Por quê? Só vê as fotos que a gente posta Só vê os lugares que a gente canta Mas ninguém, mas ninguém vê a dor Tristeza, angústia Ninguém vê É que nem tudo dá pra contar Mas, sinceramente, às vezes dá vontade de parar Por quê? A dor é muito grande E o vento, o vento é muito forte É que nem tudo dá pra contar Mas, todo dia, o inimigo vem nos aprontar Dizendo é melhor voltar Mas, na mesma hora, mais eu ouço uma voz Levante as duas mãos Eu te chamei pra guerrear Eu sou teu amigo, sou leão de juda Tu tá alistado para a batalha Não é para se entregar Ouço uma voz dizendo tudo isso Dizendo, filho, eu sou teu amigo Levante a cabeça, não é pra parar Eu te ajudo a chegar Vai pra guerra, filho, que eu estou aqui Vai me adorando, filho, que eu vou te ouvir Levante a cabeça que eu vou te ajudar Na tua família Satanás não vai tocar Atira a pedra que o gigante vai cair Atira a pedra que o gigante vai cair Entra na cova que o leão da jejua Levante a cabeça, siga em frente Não desista Sou teu amigo e sempre estou aqui Vai pra guerra, filho, que eu estou aqui Vai me adorando, filho, que eu vou te ouvir Levante as tuas mãos, por favor Pura inácia Jesus está com as mãos estendidas pra você essa noite E está te dizendo, não temas Eu te sustento com a destra da minha justiça Não desista Sou teu amigo e hoje estou aqui Escute Os hinos que Deus me empresta são cheios de detalhes O primeiro detalhe é esse aqui Eu te chamei pra guerrear Sou teu amigo, sou leão de Judá Tu tá listado Eu sei que está difícil continuar a caminhada Cadê o baterista? Eu sei que está difícil seguir Do jeito que está Mas parece que você está lutando sozinho Abaixa um pouquinho o teclado pra não ficar muito barulho Mas o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui essa noite pra dizer Você é alistado E você tem noção do que é ser alistado? Quando jovem, quando você completar 18 anos Você tem quantos anos? 15 Quando você completar 18 anos Você tem que comparecer no exército Aí quando você chegar lá Um soldado, um general Alguém vai te entrevistar Aí ele vai fazer algumas perguntas pra ele Tem pai? Tem Tem mãe? Tem Tem saúde? Tem Quer servir? Não Mas está alistado Três pessoas entenderam Mas eu não tenho vontade de ir Mas está alistado Mas eu não tenho desejo de ir Está alistado Tem que ir E acabou Vamos atingar pra toda a glória Todos nós que aqui estamos Somos alistados desde o vento E quem é alistado por Deus Não vive o que quer Quem é alistado por Deus Vive a vida que Deus dá Eu não vivo a vida que eu quero Sério Ars? Não Viajando 30 dias pelo Brasil Ars? Não Tendo tudo que Deus disse Que já te deu Não Porque o crente O ser humano Nunca está satisfeito com nada Assim ou não? E qual era a vida que você queria Irmão Alisson? Eu queria ter nascido milionário Eu queria morar numa favela Numa casa de 10 milhões de reais Era a vida que eu queria Estou falando pra você Eu queria ter um SW4 2022 Eu queria ter um jato Eu queria ter nascido o menino Mais bonito do mundo Coitado Parece um rato Mas qual é a vida que Deus te deu Irmão Alisson? Vales, vales e vitória Vale, 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 vale e vitória Vale, mais vale, mais vale, mais vale Por que que são mais vales do que vitória? Porque crente que é alistado Deus não pega no colo Crente que é alistado não tem moleza Crente que é alistado não tem muscilão espiritual Crente que é alistado tem quatro ferramentas Capacete, farda, escudo e espada Pra ir pra guerra Levante as tuas mãos pro céu O Espírito Santo de Deus Está mandando eu lhe dizer Chega de mimimi Para de dizer que vai parar Desempanha essa espada Desamassa essa farda E vai pro campo guerrear Olha pra irmãozinho que está do seu lado, por favor Sacode ele E fala assim, ó Através de você Deus vai salvar a tua família Então, por favor Para de ficar de pico Para de ficar mimado Desempanha a espada Afeia ela Desamassa a farda Levante as tuas mãos, por favor Eu dou glória a Deus Sabe por quê, pastora Zilda? Porque Deus nos alista pra batalha Se tu me der uma glória a Deus Eu vou voar no teu pescoço Deus nos alista pra batalha Deus nos alista pra peleja Deus nos alista pra guerra Mas quem garante a vitória Não é soldado Quem garante a vitória É o general Que tá na frente da batalha Ouça uma voz dizendo tudo isso Dizendo filho Eu sou teu amigo Levante essa cabeça Não é pra parar Eu te ajudo Eu te ajudo Eu o quê? Mais alto Eu o quê? Eu o quê? Vou te mostrar pra vocês o que é ajuda Só teclado Só teclado Só teclado Tem um menino aí? Você Larga o celular e vem cá Deixa o outro pessoal gravando aí Vem cá Deixa o celular aí Deixa o celular aí Vou guardar no bolso pra não cair Não quebrar Vou te pegar no colo Você fica mole, tá? Fica mole Isso Eu estou ajudando Ou estou levando? Eu estou ajudando Ou estou levando? Deus não leva ninguém Pegar no colo? Deus não pega ninguém no colo Prove, irmãos Pra mim Prove Veteronômio capítulo De número 31 Veteronômio capítulo De número 8 Versículo de número 31 Moisés olha pra Josué e diz Esforça-te Tem de bom ânimo O Senhor é contigo Escuta isso aqui Olha, escuta isso aqui agora Sabe o que Deus está falando? A promessa está garantida Mas você Precisa usar suas pernas Pra chegar até a promessa Aí O que me encanta O versículo de número 31 Porque quando a gente tem promessa E decide usar as pernas Pra chegar até a promessa O versículo de 31 diz assim Eu vou andar E você marcha atrás de mim Beleza? Atrás de mim Atrás de mim Atrás de mim Isso Aí o versículo Não rapaz Fica em pé Isso Aqui ó De frente Isso Quando a gente decide Fazer E caminhar Até a promessa O versículo 31 Acontece na nossa vida E qual é o versículo 31? Se tu não der glória Com a Bíblia Eu não sei com o que tu vai mais dar glória Aí o versículo 31 diz assim ó Josué O próprio Senhor É a que vai adiante de ti Ele será contigo Não te deixará Nem te desamparará Não temas Não temas Não temas Não temas Não temas Ele é com você Sabe 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 o que significa isso? Deus está dizendo assim ó A promessa está garantida E quando alguma coisa acontecer no caminho Põe o braço por cima do meu ombro Põe o braço por cima do meu ombro Isso vai Não me abraça Só um abraço Isso Quando alguma coisa acontecer no meio do caminho Eu te ajudo Mas eu estou ferido Caminha que eu te ajudo Mas estão querendo me matar Caminha que eu te ajudo Mas fizeram uma cumba para me destruir Caminha que eu te ajudo Mas estão querendo derrubar minha casa Enquanto o meu ombro estiver te sustentando Você e a tua casa Receberão o livramento Da parte do Todo Poderoso Ouço uma voz dizendo tudo isso Dizendo filho eu sou teu amigo Levante essa cabeça Não é pra parar Eu que? Eu te ajudo a chegar Você levante as mãos e aplaude Jesus Obrigado Eu sou o meu ombro Meu Deus A hora não espera nem a Paula 3 e 20 já Se você não cantar agora Eu vou aí e vou te enforcar Tá bom? Playback tá legal? Tá baixo? Olha a guitarra Chegou? Tá legal agora? Vem Tu conhece Tu conhece Tu conhece o meu interior E também vem toda a minha dor Cante E também vem toda a minha dor Tá bom agora? Estou ansioso Oh Deus Levante as mãos e cante E Meu coração Meu coração está a acelerar Fala pra ele Que é quase todo dia E quase todo dia Ele fica angústia Pede socorro Vai Me socorre Deus Levante as mãos agora E grita comigo Meu coração está a acelerar Tu disse que na minha vida Ia cumprir Cante Eu não consigo nem me levantar Daqui ó meu Senhor Deus Tu disse que do outro lado Eu ia cantar Mas com essa dor Eu não consigo nem me movimentar Me socorre Deus Eu estou apavorado Fala pra ele Eu estou desesperado E vim aqui pra quê? Pra gente cor Levante as mãos e grita Hoje eu vim aqui Mais alto Pra te ser grande Vem me ajudar Vem me ajudar É isso Do chão Vem me tirar Eu estou desacreditado Eu estou desesperado Só sinto vontade de morrer Vem me socorrer Cante E hoje eu vim aqui Pra dizer toda a verdade Meu coração não tem mais fé Eu não consigo nem me ajudar Eu não consigo nem me ajudar Mas mesmo desse jeito Eu me rendo E hoje eu vim aqui Pra dizer o que eu estou sentindo A minha mente está se dividindo Meu coração tem uma graça muito poderosa aqui Estende a tua mão Enquanto eu estiver Só quem veio adorar Levante as duas mãos pro céu E dá o grito de glória mais alto Que você já deu até agora Ilumine Porque teu coração está batendo forte assim E ainda está dizendo Que não vai conseguir Eu sou Eu sou teu amigo Filho 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 Meu filho, em vez de reclamar Tem que adorar, meu filho Em vez de murmurar Tem que adorar, meu filho Pra minha mão Se movimentar Tu tem que parar Canta, vai! Para te ver, meu irmão E tem que me adorar Em qualquer situação Na fornalha Na fornalha, eu te conto Deus está usando Seus profetas Isso comigo não vai Funcionar O mundo não Tem uma nuvem de glória aqui E Jesus está dizendo que ele vai derramar Uma unção agora De batismo com o Espírito Santo E de força pra você Continuar caminhando na jornada Eu vou te trafizar Pra quê? Até tudo no ponto Ficar Pra quando eu te exaltar O teu nariz não se esquecer Um tapacabar Se tu ficar Se tu ficar Reclama Dessa prova eu não vou te tirar Só vai rodar Aonde? Mas tem um segredo Mas se tu Eu vou descer aqui Porque vai explodir uma bomba de glória Que é agora E eu não quero ficar fora dessa bomba não Levante as mãos e canta Tu me adora e eu visito a tua casa Tu me adora e eu visito a tua família Tu me adora e eu visito a tua saúde Tu me adora e ninguém Levanta nessa cadeira aí Pelo amor de Deus Eu visito a tua terra Tu me adora e eu visito a tua família Tu me adora e eu expulso os demônios Tu me adora Tu me adora e eu envio o Miquel Levante as mãos e cante Tem que me adorar Forra de reclamar Só me engrandecer Pra vitória aparecer Não vai se tu se desfuser Em qualquer momento tu me adorar Num piscar de olhos Esse vento vai passar Quem acredita que esse vento já está quase no final Pastor Daniel, por favor Eu sou teu Deus, diz o Senhor Conheço-te por dentro e por fora Sei o quanto tem sofrido Para manter a minha obra em plena função Vejo os maus olhares contra ti E as reuniões que fazem para querer te parar Eu vi as palavras que entristeceram a tua alma Eu vi quando disseram não vai, não faz Vai quebrar a cara Sou eu o Deus dono desta obra E te digo Colocarei recursos em tua mão Conheço o teu coração E sei que tu queres pra mim O do bom e do melhor Eu envio um som Top do teu sonho Para tuas mãos Sou eu o Deus que envio o recurso da galeria Sou eu o Deus que enviarei o porcelanato do chão Sou eu o Deus que enviarei o ar condicionado Sou eu o Deus que trarei para cá uma multidão tão grande Que esse bairro vai se assustar Porque disseram Abrirá Mas fechará em poucos dias Se esqueceram Que contra a igreja As portas do inferno não vão prevalecer Muitos não sabem Mas eu vejo as afrontas Em oração contrária Que fazem contra ti Sou eu o Deus que visito agora A saúde da tua E digo a ti a ela Não se preocupe Porque o câncer não vão vos alcançar A preocupação dentro de uma conversa Eu vi E vos digo Me apresento para vocês Como os médicos dos médicos Te sustento com minha mão E digo a ti meu servo Prepara-te Prepara-te Pois o tempo da família no altar Chegou para minha glória Teve Teve Come in to Let's come in to La back come in to Que me darei o facia Desço agora como renovação E te cumpro com uma mardura espiritual Pois a partir de agora Os dados inflamáveis Não mais te alcançarão E eu te digo Toda ferramenta Preparada contra ti Não prosperará Quem acredita Quem acredita Levante as mãos para o céu Abre a boca E dá glória a Deus Glória a Deus Vamos colocar em pé Oramos Deus Por uma vez mais Usa o teu servo Segundo Nessa madrugada Com uma palavra poderosa Os nossos corações E o teu nome Será glorificado Continuamente Como tem sido Nessa madrugada Senhor Usa esse adolescente Usa esse jovem Senhor Como uma forma Poderosa Extraordinária Diante deste altar Para estes corações E o teu nome Será glorificado Glória a Deus Cumprimento Os irmãos Com a paz do Senhor Amém Os irmãos Que trouxe o livro Livro de Gênesis Capítulo de Gênesis Capítulo de Gênesis Número 22 Gênesis Capítulo de Número 22 Versículo Número 10 Até o versículo Número 13 Gênesis Capítulo de Gênesis Capítulo de Gênesis Capítulo de Gênesis Número 10 Até o versículo Então nós dizemos Procurador Que é Louvado a Deus Pela oportunidade De estarmos aqui Nessa madrugada Louvado a Deus Pela vida Do pastor Nesta igreja Senhor Daniel Muito obrigado Pela oportunidade Muito obrigado Pela confiança Pastor Daniel Muito obrigado Que Deus continue A atenção A vocês Eu te mel Obrigado Enfim Deus Mas tem Que era pra Pra eu estar aqui Mas sempre Tinha um previsto Eu sempre Tinha agenda E Era pra eu estar Em Florianópolis Hoje Eu também Estava em Florianópolis Mas Deus Muda A programação Quando Ele quer Ele muda o tempo E aqui Estou nessa noite Nesta madrugada Louvar a Deus Pela vida do Lucas Muito obrigado Deus abençoe Aos amigos que cantaram Que fizeram a luz do microfone A Deus A Cis Deus abençoe A banda divisa de fogo Que Deus abençoe Sua humildade Sua humildade É algo enorme Deus abençoe Fernando Meu filho Deus abençoe Deus abençoe Um prazer estar com vocês Amigo Marcos Deus abençoe Gênesis Capítulo Número 22 Versículo Número 10 Até o Versículo 13 Os irmãos acharam? Amém Vamos ler a palavra De Deus Que diz assim E estendeu Abraão A sua mão E tomou o telo Para emolar o seu filho Mas o anjo do Senhor Libradou Desde os céus E disse Abraão Abraão E ele disse Eis-me aqui Então disse Não estendas a tua mão Sobre o moço E não me faças nada Porquanto agora sei Que temes a Deus E não me negaste O teu filho O teu único Então levantou Abraão Seus olhos E olhou E eis um carneiro Detrás dele Travado pelas suas pontas No mato E foi Abraão E tomou o carneiro E ofereceu-o Em holocausto Em lugar O seu filho Coloque sua bíblia Na cadeira Ainda de pé Feche seus olhos Senhor Deus Pai amado Deus todo poderoso Deus de glória Deus de bondade Deus de misericórdia Senhor nós estamos aqui Nesta madrugada Na tua presença Queremos ouvir A tua voz Deus de mim Eu não tenho nada Eu não sou nada Eu não posso nada Eu prego Mas o dom não é meu Eu prego Mas a casa é tua O povo é teu O povo é teu A igreja é tua Deus eu sou pequeno Mas o Senhor é grande Eu sou fraco Mas o Senhor é forte Eu não sou nada Mas o Senhor é o Deus Todo poderoso Deus se entrou Alguém aqui Não conseguiu Dar um glória Deus meu pai É muito mal agradecido Mas eu te dou graças Eu te dou glórias Eu te dou graças Porque nos hospitais Existem pessoas doentes E infelizmente Algumas vão sair de lá Direto pro cemitério Mas eu te dou graças Porque eu tenho Fôlego de vida Pra glorificar o teu nome Eu te dou graças Porque nas penitenciárias Existem pessoas presas E algumas já passaram Do limite de presos Mas eu te dou graças Porque eu estou em liberdade Pra adorar a ti Deus fala com a tua igreja Fala com o teu povo Em nome de Jesus Amém Tome o seu assento Glória a Deus Meus irmãos Eu prometo que serei muito breve Até porque eu sei Que os irmãos Querem ouvir Deus usar mais o Alisson E eu também quero O Alisson cantar Então Eu vou ser o mais breve possível Quando o Alisson Estava cantando Eu tinha ouvido Uma mensagem Quando o Alisson Cantou Que ele chegou Numa parte Deus mudou A mensagem E O que Deus colocou No meu coração Para falar Com os irmãos Esta madrugada Foi isso O texto Que nós acompanhamos A Bíblia diz Que Deus manda Abraão matar Seu filho Isaac Mas é importante Nós entendermos Quem é Isaac Isaac não é qualquer filho Isaac não é Qualquer menino Isaac é filho De uma promessa De Deus Quem deu Foi o próprio Deus Sara Não podia ter filhos Abraão e Sara Já eram de idade avançada Quando Abraão 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 Diz Senhor O Senhor Me abençoou Com tudo O Senhor Me prosperou Mas tem um problema O Senhor Não me deu Herdeiros E quando eu morrer Para quem vai ficar A minha herança Deus diz Abraão Eu estou cuidando De tudo Pode ficar tranquilo Você vai ter um filho Eu vou te dar Só que É difícil acreditar Na promessa De Deus Por conta Desses dois motivos Sara Era mistério E Abraão E Sara Já eram de idade avançada Talvez seja por isso Que Sara Tentou dar um jeitinho Na situação E tentou fazer Com que Abraão E Hagar Se deitasse Para ter Ismael Porque o filho Ia ser de Sara Também Sara Tenta dar um jeitinho E uma ajudinha Para Deus Só que Deus Não precisa De jeitinho De ninguém Deus não precisa De ajudinho Deus não precisa De forcinha Deus sabe O que faz Se Ele disse Vou dar um filho Vou fazer Vou cumprir É no tempo dele É na hora dele É no momento Que Ele quiser Mas o tempo dele Não é o meu tempo A hora dele Não é a minha hora Nasce Ismael Só que depois De um tempo A promessa De Deus Se cumpre O filho Da promessa Nasce Quando nasce Precisam colocar O nome Menino Sara e Abraão Precisam Dar uma identidade Para o menino E eles colocam O nome de Isaac Porque o nome Isaac Quer dizer Sorriso O nome Isaac Quer dizer Aquele que sorri E isso representava Bem a situação De Abraão E Sara Depois do Nascimento De Isaac Porque tudo Para eles Depois do Nascimento De Isaac É motivo De festa É motivo De alegria É motivo De comemoração Por quê? Porque o filho Da promessa Nasceu O que Deus Prometeu Se cumpriu Eu imagino Abraão Olhando e dizendo Deus não fale Eu imagino Sara Olhando e dizendo Deus prometeu Eu até desacreditei Mas Deus cumpriu A promessa dele Só que aqui no capítulo 22 A Bíblia nos diz Que Deus manda Abraão matar O seu filho No versículo 1 Do capítulo 22 A Bíblia diz assim E aconteceu Depois dessas coisas Que tentou Deus a Abraão Na minha tradução Está dizendo isso Em outras Bíblias Está dizendo Que falou Deus a Abraão Mas o fato É que Deus chama Abraão E perceba Isso Deus diz Abraão E Abraão Diz Eis-me aqui Você já parou Para perceber Que Deus não Precisou se apresentar Para Abraão Deus não Precisa dizer Quem ele é Para Abraão Deus não Precisa falar Eu sou teu Deus Eu sou teu pai Porque Abraão Sabe Que Deus Está falando Abraão Sabe Conhece A voz de Deus Tem gente Que está na igreja Há muito tempo Prega Canta Mas ele não Sabe Discernir Quando é a voz De Deus E quando é a voz Do homem Faz coisa Que não é Para fazer Não faz Aquilo que é Para fazer Porque o que ele Pensa que é Deus É o homem O que ele Pensa que é O homem É Deus Quando Deus Fala Abraão Abraão Diz Opa Essa É a voz Do meu amigo Essa É a voz Do meu Deus E como é Que eu vou Responder Para ele Eis Me aqui Quando Abraão Responde isso Deus diz Pronto Era tudo Que eu precisava Ouvir Era tudo Que eu queria Ouvir Da sua parte Abraão O filho Da promessa Está na tua mão Não está Sim senhor Eu cumpri O que eu falei Não cumpri Sim senhor Só que tem um porém Abraão Eu dou Mas eu tomo também Eu quero O menino Na minha mão Eu quero Abraão Eu quero Isaac Para mim Abraão Toma agora O teu filho O teu único filho A Bíblia faz questão De mencionar Único filho Aí talvez você Pensa mas não tem Ismael Tem Só que depois Que Isaac nasceu Ismael se torna Motivo de abandono E uma certa vez Sara vê Ismael brincando Com Isaac E Sara vê Que Ismael É maior Está levando vantagem Sara fala Para Abraão Eu quero Agar Ismael Fora daqui Abraão Fica preocupado Deus aparece E diz Pode deixar o menino Embora Abraão Deixa Ismael Embora E agora Ele só fica Com um único Filho Aí Deus vai lá E pede Isaac Parece uma coisa Difícil de entender O mesmo Deus que dá O mesmo Deus que entra Com providência O mesmo Deus que faz O impossível O mesmo Deus que faz O milagre É o mesmo Que chega em Abraão No momento Em que ele está Curtindo o milagre No momento Em que ele está Contando o testemunho Da vitória Deus diz Abraão Eu quero o menino Para mim Só que tem um porém Abraão Ele não questiona Ele vai Abraão Não murmura Diz a Bíblia É o seguinte Então Se levantou Abraão Pela manhã De madrugada E albardou Seu jumento E tomou consigo Dois de seus moços Isaac e seu filho E fendeu lenha Para o holocausto E levantou Se foi Ao lugar Que Deus Lhe dissera Abraão Não reclamou Com a ordem De Deus Abraão Não fez Panelinha Ele foi Abraão Não questionou Ele foi Abraão Não ficou Falando baixo Ele foi Ele não fez Nenhum questionamento Ele foi E Deus Já tinha feito Isso outra vez Como Abraão Quando Deus Disse Abraão Sai-te da tua Terra Da tua Parentela Da casa De teu pai E vai Para a terra Que eu Te mostrarei Abraão Ele não Questiona Ele vai Ao que Deus Manda ele fazer Porque Deus Não queria Matar Isaac Deus Não queria Que Isaac Fosse Sacrificado Deus Estava Testando Abraão Para que? Para saber Se o amor De Abraão Por ele Ainda é maior Do que o amor De Abraão Pelas pessoas Inclusive Pelo seu próprio Filho Isaac Deus Precisa Testar Abraão E como é que Ele vai testar? Indo contra A vontade A vontade De Abraão Porque você quer Saber de uma coisa? Você quer ser crente? Você quer servir a Deus? Você quer chegar Onde Deus Quer que você chegue? Então prepare-se Para ouvir algo Eu quero ver Quem é que vai Dar glória Muitas vezes A maioria Deus vai ir Contra a sua vontade Você vai dizer Não quero Mas Deus vai dizer Eu quero Você vai dizer Não vou Deus vai dizer Você vai Mas Deus Ele me machucou Mas você vai Estender a mão Mas Deus Quando eu precisei Ele não estava lá Mas você vai estar lá Quando ele precisar Mas Senhor Por que eu vou pregar Para ele? Porque quando eu estava Na prova Ninguém pregou para mim Deus vai dizer Quem faz sou eu Quem manda sou eu Quem ordena sou eu E você vai Porque quem está Dando a ordem Sou eu Deus não queria Matar Isaac Mas vamos lá Vamos continuar aqui Para tu dar um glória Mais alto depois Escuta bem Aí a Bíblia diz assim Ao terceiro dia Levantou Abraão Seus olhos E viu o lugar De longe E disse Abraão A seus moços Ficai-vos aqui Com o jumento E eu e o moço Nós iremos adorar E quando nós Terminarmos de adorar Tornaremos a voz Diga comigo Tornaremos Está fraco? Diga Tornaremos A voz Agora escuta bem Abraão Abraão faz questão Eu vou voltar Eu vou voltar com o menino Por que que Abraão Diz para os seus servos Tornaremos Voltaremos Eu vou te provar Na Bíblia Porque quando Deus Falou para Abraão Abraão Deixa Ismael Embora Está na Bíblia Depois você vê lá Quando Deus Fala Abraão Deixa Ismael Embora Deus sabe o que está falando Aí ele fala o seguinte Pode deixar Ismael Embora Porque em Isaac Será chamada A tua semente Deus está falando Abraão Pode deixar o menino Embora Porque o que eu vou fazer Na vida dele É coisa grande Mas o que eu vou fazer Na vida de Isaac É coisa muito maior Do que os olhos dele viram E o que que é isso? Promessa E você já viu Deus fazer promessa E não cumprir A promessa que ele fez Oh glória Aleluia Essa madrugada Eu tenho a palavra Mas é só para quem está vivo E para quem está acordado E tem glória na boca Parece que vai morrer Parece que vai dar errado Parece que vai ser sacrificado Mas eu tenho algo para dizer Se foi Deus Quem falou A promessa É ele quem se encarrega De cumprir ela Aleluia Aleluia Olha para esse crente Que está do teu lado Está ficando bom Olha para ele Olha para ela E diga a promessa está de pé Não, ele não entendeu Eu diga a promessa está de pé A promessa na tua casa Está de pé A promessa na tua família Está de pé Pregador Deus disse que ia salvar minha casa O tempo passou E eu vim para a vigília sozinho Porque minha família está na balada Porque minha família não quer servir Foi Deus quem fez a promessa Então pode se preparar Então pode se preparar para dizer Eu e minha casa Serviremos Ao Senhor Alguém entendeu Alguém entendeu Alguém entendeu aqui Promessa que Deus fala Não morre Promessa que Deus fala Não vai para o lixo Quando é Deus que faz a promessa Quando é Deus que diz Eu vou cumprir Quando é Deus que diz Eu vou fazer A circunstância pode dizer não Deus contraria a lógica Que diz Mas quem manda sou eu Quem fala sou eu Quem levanta Vamos lá Aí a Bíblia diz assim E tomou Abraão A lenha do holocausto E pôs-la sobre Isaac Seu filho E ele tomou O fogo E o cutelo na sua mão Escuta isso A Bíblia diz Que Abraão tira a lenha De cima do jumento E coloca nas costas de Isaac O que que Abraão está fazendo Abraão está chamando A atenção de Deus Não Dez pessoas entenderam O que que Abraão está fazendo Abraão está chamando A atenção de Deus Abraão podia carregar a lenha Licença Abraão podia carregar a lenha Sim ou não? Sim Mas ele coloca Isaac Para carregar Por que Otiniel? Por dois motivos Primeiro Se Abraão carrega a lenha Isaac nunca ia entender O valor de um sacrifício E segundo Por que que Abraão está chamando A atenção de Deus? Porque para Isaac Chegar Aonde Deus falou Que Isaac ia chegar Tinha que ter marcas Em sua vida Né Maia? Eu estou sentindo Deus aqui Eu estou sentindo a graça dele Nesta madrugada Oh glória E marca Não se consegue Do nada Marcas Não se vem Fácil A marca Vem através Da lenha Oh glória Quer saber De uma coisa? Para você Chegar Aonde Deus Quer que você Chegue É necessário Carregar lenha Olha para esse Irmão que está Do teu lado E fala Carrega lenha Fala carrega lenha Carrega lenha Carrega lenha Não é para qualquer um Carrega lenha Não é para frouxo Carrega lenha Não é para covarde Carrega lenha Não é para medroso Por que? Porque a lenha Pesa E conforme você Carrega lenha A lenha Vai marcando As suas costas A lenha Vai te marcando Inteiro Mas até nisso Deus sabe o que faz Sabe por que? Porque se ele te honrar Se ele te exaltar Quando ele fizer Alguém vai se levantar Os sofoqueiros Caluniadores Vai olhar e falar Mas também Cresceu do nada Caiu de paraquedas Chegou agora Você vai olhar e falar Que não meu filho Aqui tem marca De joelho no chão Aqui tem marca Oh glória Oh glória Vamos chegar nessa igreja Vamos chegar nesse vigilão Olhar e dizer Mas também Começou agora E já estão soberbo Começou agora E já estão se achando Aí a igreja vai olhar E dizer Enquanto você estava dormindo Eu estava dando glória Enquanto você estava dormindo Eu estava Aleluia Aleluia Então eu tenho um recado Para dar para toda a igreja E se tudo der glória a Deus Eu solto esse microfone Aqui mesmo Não queira subir rápido demais Porque quem sobe rápido demais Desce rápido demais também Espera o tempo de Deus Espera O tema lá Tem alguém que tem glória a Deus Nessa madrugada Tem alguém que tem glória a Deus Nessa madrugada Tem alguém que tem aleluia Nessa madrugada Ninguém viu os teus bastidores Ninguém viu quantas vezes Você orou no quarto Ninguém viu quantas lágrimas Choram derramadas Ninguém viu quantas vezes Você jejuou Ninguém viu quantas vezes Você orou Para que essa vigília Fosse uma benção E para que Deus falasse contigo E quando você chegar Ainda vai ter gente Que vai olhar e dizer Não tem vida de oração Não tem joelho no chão Ele não ora Quer se aparecer Irmão Ninguém paga a tua conta Você não deve nada Para ninguém Ei Carrega a lei Eu vim falar o negócio aqui E eu sou o primeiro Eu quero ver quem é o segundo Eu vim dizer contudo Sai da frente Caluniadores Invejosos E o inferno inteiro Porque aqui No vigilão dos pimentas Não tem fraco Não tem covarde Só tem carregador de lenha Só tem carregador de lenha Só quem é carregador de lenha Só quem é carregador de lenha Só quem é carregador de lenha Mas pregador está doendo Pregador está machucando Pregador está difícil Então eu posso te dizer algo Para você se alegrar Pode ficar tranquilo Porque quem sobe com lenha Não desce com lenha Quem sobe com lenha Desce com vitória Desce com milagre Dá Eu estou sentindo Deus Nessa madrugada Eu estou sentindo Ele Eu estou sentindo Ele aqui E tomou Abraão A lenha do holocausto E pôs-la sobre Isaac Seu filho E ele tomou O fogo E o cutelo Pensa comigo Abraão Está carregando algo mais leve Do que o que Isaac está carregando Duas coisas eram para acontecer Primeiro Era para Abraão Deixar Isaac para trás Porque está carregando algo Mais leve Ou Isaac Deixar Abraão para trás Porque Isaac Porque Isaac é mais Novo Só que nem Abraão Deixa Isaac para trás E nem Isaac Deixa Abraão para trás A Bíblia diz Eles e ambos E ambos Foram Juntos Abraão não deixa Isaac para trás Por que? Porque Abraão Não é colega Não é amigo Não é parente distante Abraão é padre E o pai não deixa o filho Para trás E o pai não deixa o filho para trás Foi aí que Deus usou o Alisson Para mudar minha mensagem Por que? Porque quando o Alisson Ilustrou a situação Que o pai faz Foi o que Deus me mostrou na minha mensagem O Alisson disse que Deus Não nos carrega No colo Como assim? Deus não tira a sua prova Deus não tira a sua luta E diz Vou carregar O pai não carrega lenha Quem tem que carregar é o filho Vamos lá Vamos lá Isaac está lá Carregando lenha Eu imagino Isaac dizendo Pai Está chegando E Abraão dizendo Vamos filho Vamos filho Mas pai está doendo Mas no final tem resultado Vamos filho Abraão não carrega lenha Abraão não tira lenha das costas de Isaac Para carregar Abraão deixa Isaac carregar lenha Mas sabe por que que Abraão não tira A lenha das costas de Isaac E ele mesmo carrega? Porque Isaac é mais novo que Abraão E se Isaac é mais novo que Abraão Com coisa pesada Abraão já não consegue passar Imagina Isaac com algo muito mais leve E mais novo de idade também Isaac ia passar na frente E a vontade do pai Não é nem que ele passe na frente Nem que o filho passe na frente Abraão diz Sabe por que meu filho Que a lenha está nas tuas costas? Porque a lenha nas tuas costas Eu não te perco de vista Não, não Vou falar de novo A lenha nas tuas costas Eu não te perco de vista Você está olhando E está dizendo Deus Para que tanta luta? Para que tanta prova? Para que tanto fardo? Para que tanta lenha? Deus olha e diz Sabe por que meu filho? É porque com muita lenha Com muita prova Eu ainda consigo te ver Na vigília dando glória Eu não te perco Oh glória Oh glória Essa madrugada Eu vim falar com o crente Que tem glória a Deus na boca Olha para esse irmão Olha para ela É vigília Senão ele dorme Chacoalha ele Chacoalha ela E diga Você tem motivo para dar glória Você tem motivo para adorar O pai não te perdeu de vista O pai não te perdeu de vista O panabara sério Micanarabaia Alamandiorobicandoremanarasséria Eu tenho recado para dar para alguém aqui Eu tenho algo para dizer para alguém nessa madrugada A luta está grande A prova está grande Mas eu tenho algo para te dizer Aonde você for Ele vai também Ele vai também Ele não te perde Ele não te... Eu ouvi um glória a Deus Eu ouvi um aleluia Tem alguém que tem glória nessa madrugada? Tem alguém que tem aleluia nessa madrugada? Sabe qual é a vantagem? Do pai estar do nosso lado Mesmo com você carregando algo pesado E ele não carregando isso para você É porque você está carregando algo pesado E está dizendo Deus eu não estou aguentando Deus é muita luta Só que quando você cai Ele olha e fala Meu filho Você caiu Mas agora chegou a minha hora Eu te levanto Eu te levanto Glória Aí a Bíblia diz assim Que Isaac está carregando Só que tem uma hora que ele não aguenta Porque tem horas na nossa vida Que a gente não aguenta Tem horas na nossa vida Que a gente fala Não prego mais Não canto mais Não adoro mais Porque a gente carrega muita lenha Na certeza de que alguma hora O milagre vai chegar Só que aí você está carregando E nada Nada Você não chega onde você quer chegar Aí Isaac Cansado Carregando algo mais pesado Ele fala Pai Abraão diz Diz ao meu filho Isaac diz Pai Eis aqui O fogo A lenha O altar Mas o Senhor me ensinou Que para sacrificar Não basta fogo Que não basta lei Não basta cordeiro O Senhor me ensinou Que para sacrificar Tem que ter cordeiro E eu estou vendo tudo Mas onde está Mas onde está O cordeiro para o holocausto Abraão olha no olho de Isaac e diz Meu filho Deus O Senhor me ensinou Proveio Pastor Pastor Existem momentos Na nossa vida Que a gente não sabe Como Deus vai entrar Com a providência Pastora A gente não sabe Como é que Deus vai fazer Por exemplo O Senhor tem um projeto De colocar uma galeria Só que eu tenho certeza Que às vezes o Senhor pensa Como é Que vai chegar a solução Para essa palavra E assim é cada um de nós aqui A promessa é grande demais Para onde nós estamos E a gente se pergunta Como é que Deus vai fazer A gente não sabe Como Ele vai entrar Com a providência A gente não sabe Como é que Ele vai querriar Mas a gente sabe De uma coisa Deus Proverá Aí diz a Bíblia E vieram Ao lugar Que Deus E disseram E edificou Abraão Ali um altar Pois em ordem A lenha Amarrou A Isaac Seu filho E deitou Sobre o altar Em cima Da nua A cada segundo Que passa Vai ficando Mais difícil Para Abraão Acreditar Que o menino Vai voltar Com ele Lembra do que Ele falou Para os servos Eu e o menino Vamos voltar Mas a cada segundo Vai ficando Mais difícil De acreditar Que o menino Vai e volta Imagina Abraão Pai E além de pai Alguém que tem Certeza Que Deus Vai entrar Com providência Estendendo a mão Pegando o cutelo E levantando Para matar Isaac A Bíblia não diz Mas creio eu Que talvez Soie o momento Que Abraão Olhou E pensou Será Que Deus Vai fazer isso mesmo Será que Deus Vai tirar a promessa Da minha mão Será que é agora Que aquilo Que eu quis Que aquilo Que eu sonhei Vai morrer Só que é no momento Mais difícil Da vida de Abraão Que ele estende o cutelo Para matar Isaac E quando ele vai Matar o menino Diz a Bíblia E o anjo Do Senhor Bratou Desde o céu É no momento Mais difícil Da vida De Abraão É no momento Mais difícil Que ele pensa Que a promessa Vai morrer Que o anjo Brata Para Abraão Dizendo Não estendas A tua mão Sobre o moço Não Estendas A tua mão Sobre o moço Porque Agora Seis Que temes A Deus E não me negaste O teu único filho Aí para aí Pensa comigo Escuta bem Deus permite Deus permite Abraão Pegar o menino Acordar de madrugada Subir Colocar lenha pesada Nas costas do menino Colocar tudo em ordem Deus permite Abraão Levantar o cutelo Para matar Isaac Para aí o anjo Dizer Não toca no menino Por que que Deus Só foi falar Nesse momento Pastor Por que que Deus Só foi falar Quando o menino Está sendo ameaçado De morte Que você pode perceber Volta um pouquinho Lá no versículo Em que nós Acompanhamos No versículo 9 E vieram E vieram Ao lugar Que Deus Lhe disseram E edificou Abraão ali Um Altar Deus Deus só fala Para tocar Deus só fala Para Abraão Dizendo Não toca no menino Quando Abraão Edificou um altar Para Deus Por que Porque para chegar Aonde Deus Quer que você chegue Não basta Só carregar lenha Tem que passar Pelo altar Vou falar de novo Porque só metade Entendeu Esse lado Está mais metacostal Do que esse Para chegar Onde Deus Quer que você chegue Não basta Só carregar lenha Tem que passar Pelo altar Né Maia Dereba E camanto Né Maia Sério Eu tenho algo de Deus Para dizer nessa madrugada Para alguém O altar Vai te honrar Vou falar de novo O altar Vai te honrar Vou falar Terceira vez O altar Vai te honrar Enquanto você não der glória Eu não vou parar de falar O altar Vai te honrar O altar Vai trazer de volta O que se perdeu Mais pregador E se o altar Roubar o que é meu Altar Não rouba nada De ninguém Altar Devolve O que se perdeu Altar Oh glória Oh glória E Deus está me mandando Falar para alguém Nesta madrugada Você semeou no altar Talvez sonhando passado Você colocou no altar O teu tudo E parece que esse ano É ano de tragédia Mas Deus me mandou Falar para alguém Nesta madrugada Esse ano Não é ano de morte De promessa no altar É ano de culto De ação De graça Tem glória a Deus aí Tem aleluia aí Tem aleluia aí Tem aleluia aí Eu vou melhorar Eu vou melhorar Eu vou melhorar Até aquilo que estava morto Até aquilo que era ponto final O altar Vai ressuscitar Vai ressuscitar Vamos lá Vamos lá Tô encerrando Tô encerrando E o Alisson vai cantar Mas escuta bem Escuta isso Eu disse a Bíblia assim E foi o último versículo Que a gente leu Se tu não der glória a Deus Irmão Pelo amor de Deus Vamos lá Versículo 13 E então Levantou Abraão Seus olhos Mas antes que eu continuar o versículo Escuta bem Abraão Naquele momento Precisava de cordeiro Precisava de alguém De algo Que fosse sacrificado No lugar de Isaías Abraão Abraão precisa de Cordeiro Abraão precisa de Abraão precisa de Cordeiro E levantou Abraão Seus olhos E eis Um cordeiro De trás Vou melhorar Para tu dar uma glória Mais alto Então Levantou Abraão Seus olhos Ele precisava De providência E eis E eis a providência De trás De E Abraão Levantou Seus olhos Ele precisava De milagre E eis o milagre De trás De E levantou Abraão Seus olhos Ele precisava De resposta E eis a resposta De trás Dele Mas peraí Para tu pular Dessa cadeira E dar glória Escuta bem Por que Por que Por que Que o cordeiro Chega na hora certa O cordeiro Não chega adiantado Não é assim Abraão chegou E o cordeiro Estava esperando Dez minutos Dizendo Está atrasado Claro que não Abraão Olhou para trás E o cordeiro Está na hora certa Pregador O que Que era isso Lembra Quando Abraão Olhou para Isaac E disse Meu filho Deus Proverá Tem gente Que já entendeu Deus Proverá O cordeiro Você lembra Você lembra Quando Abraão Disse Meu filho Deus Proverá O cordeiro Deus estava olhando Do céu E disse Você não está vendo Mas eu já provi Você não está vendo Mas Vou melhorar Para toda glória Eu vou ter que pular aqui Eu vou melhorar Para alguém entender Você está dizendo Deus Eu estou buscando Nessa madrugada Resposta Providência Milagre Salvação Deus está olhando Para você E está dizendo Meu filho Olha para trás O milagre Está atrás De você Oh glória Oh glória Eu vou encerrar Mas se 10 pessoas Entender Está bom Eu vou encerrar Mas se 15 pessoas Entender Está bom O que é pregador Você está olhando E está chorando Está orando Dizendo Deus Eu estou precisando De uma resposta Eu estou precisando De um milagre E Deus está olhando E dizendo Meu filho Não é você Que está perseguindo O milagre É o milagre Que está te perseguindo É o milagre Oh glória Olha para esse irmão Que está do teu lado Procura três pessoas E eu encerro Procura três pessoas Se ele for Se ele for pentecostal Olha para ele Olha para ela E diga Você não precisa correr Atrás do milagre Você não precisa correr Atrás da resposta Você não precisa correr Atrás da providência Só olha para trás Só olha para trás Só olha para trás Só olha para trás Alguém pegou Alguém pegou Alguém entendeu Alguém entendeu Olha aí Alguém pegou Alguém pegou Alguém pegou Otiniel É você orando Pelo milagre E Deus dizendo O milagre está atrás De você O milagre Está atrás De você De você Quem tem glória 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 Quem vem para a guerra Quem vem para a guerra Quem vem para a guerra É essa madrugada Mas o corteiro A providência Não chega fácil É através do glória a Deus Que ela chega É através do aleluia Que ela chega É através do louvor Que ela chega O teto está caindo Na tua cabeça E você está dando glória Então eu sinto Enformar para o inferno A providência Chegou 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 Cadê o barulho De glória Cadê o barulho De glória Cadê o barulho De glória Aqui tem vaso Aqui tem Aqui tem vaso Aqui tem Aqui tem profeta Aqui tem Aqui tem crente Que acredita Em provisão Aqui tem Esse ano Está sendo um ano De tragédia Para todo mundo Mas esse ano Deus está olhando E dizendo Só olha para trás Que eu já coloquei A provisão A provisão Eu quero te convidar Nessa madrugada A ficar de pé Com a permissão do pastor Só quem acredita Em providência Só quem acredita Em resposta Eu quero te convidar Nessa madrugada Só se você acredita Durante um milano Dar o melhor Glória a Deus Que você pode Eu vou contar Até três E quando eu chegar No três Você vai dar O melhor Aleluia Que você pode Porque enquanto Você chora Enquanto você Adora Enquanto você Dá glória Mesmo sem entender Mesmo sem ver Mesmo sem encontrar Providência Deus está olhando E dizendo Já chegou Já chegou Mas pregador O meu futuro Nem eu sei No teu futuro Deus já está nele Deus já preparou O telefone Que vai tocar Para te chamar Para trabalhar Deus já preparou A palavra Que vai vir Para tua família Aceitar Jesus Deus já preparou A pessoa Que vai lá E falar Nem te conheço Nem sei quem você é Mas eu senti De Deus De te ajudar Deus vai preparar O cordeiro Para você Não, não Tem gente Que não está entendendo Nada Mas Deus vai preparar O cordeiro Para você Esse ano É ano de milagre Então vamos lá Levanta a mão Eu conto um A partir dessa vigília Tem coisa grande Que vai começar a acontecer Eu conto um e-mail Vai ter testemunho De milagre Eu conto dois Deus vai fazer O impossível Acontecer Nem que Deus Mexa as águas Nem que Deus Entre na guerra Eu conto dois e-mail Quem pensou Que ia ter morte De promessa Está muito enganado Eu conto três Quem tem glória a Deus Abra a sua boca aí É durante um minuto Levanta a mão Para adorar Levanta a mão Para adorar Levanta a mão Para adorar Abre a boca Para glorificar a Ele A convidência Atrás De você A conversa de Deus A conversa de Deus E Moisés Oh Deus Eu já te vi Na coluna de fogo Na coluna de fogo Deus também te vi Na nuvem Levante as duas mãos E solte a voz Vai, 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 vai Pra que a igreja Pra que a igreja Eu não saio daqui Sem ver Tua glória O Teu povo até pegou E piseu de ouro Até fizeram Mas eu não saio daqui Sem ver Levante as mãos e grita Mostra-me Tua glória Pede a Ele Que Ele vai mostrar Cante Mostra-me Tua glória Senhor Mostra-me Tua glória Senhor Mostra-me Tua glória Por favor Canda, filho Filho, Tu se posiciona Aonde? Na fenda daquela rocha Que já, já Que já, já Eu vou passar A minha face E você não Por quê? Se ver você tem que morrer Mas o quê? Mas minha glória Vai resplandecer Na Tua face Recebe a minha glória Que isso, igreja? Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Na Tua saúde eu derramo glória Na Tua casa eu derramo glória Na Tua família eu derramo glória Recebe agora a minha glória Na pregação eu derramo glória No ciclo de coração eu derramo glória Nos meus obreiros eu derramo glória A minha casa está cheia de glória Levante as duas mãos Levante as duas mãos Jogando assim ó Recebe a minha glória Mais alto, mais alto Recebe a minha glória A minha glória A minha glória te abraça agora A minha glória te cura agora A minha glória te batiza agora A minha glória te sustenta agora A minha glória faz o seu trefer A minha glória faz o morto reviver A minha glória faz o que eu amo Esse aqui foi para me apresentar Recebe a minha glória Levante as duas mãos Levante as duas mãos Você e Deus, vai Recebe a minha glória Recebe a minha glória Quando a minha glória passar O Cordeiro eu vou providenciar Porque na hora certa ele vai chegar Mas o sacrifício tem que levar O preço tem que pagar Mas se prepara que a vitória se cumprirá Quem acredita Levante a mão Abre a boca da glória a Deus Porque a glória dele salva Sara, cura, transforma A minha glória te abraça agora A minha glória te cura, 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 cura A minha glória te batiza A minha glória te abençoe Levanta as duas mãos Levanta as duas mãos para terminar Ele que eu canto Recebe a minha glória Só quem não é cotoco Levante os braços Recebe a minha glória Para terminar Vocês cantam agora Para fechar Recebe a minha glória Vai Aplauda a Jesus em pó A pedido A pedido do pastor Eu irei cantar Em Cafarnaú O som está bom Quer que abaixa mais? Está bom? Beleza Essa história é a mais bonita Bíblica que Deus Já me deu Aconteceu Em Cafarnaú Fique em frente Já vamos terminar Presta uma cadeira dessa Oi gente Alguém lembra de mim? Não né? Eu sou aquele paralítico Que desceu pelo telhado Quatro amigos me pegaram Me levaram até Jesus Hoje eu estou de pé E eu vim contar com vocês O que aconteceu Exatamente naquele dia Imagina comigo A casa lotada Presta atenção Todos concentrados Jesus vai pregando E um paralítico de fora escutando Estou em cima desta cama Já há tanto tempo O meu sonho é ser curado Mas sozinho eu não vou conseguir De repente nas quatro pontas da minha cama Alguém pegou E do chão me levantou Nem meu nome perguntaram E da porta eu vi Que fui me aproximando Mas pra passar Não vi ninguém deixando A esperança estava tão longe de mim É Logo amarraram algumas cordas na minha cama E com seriedade um ao outro chama Vamos levá-lo por cima do telhado Dois ficam embaixo Segurando pra cama não cair Os dois que são mais fortes Então vão subir De segura paralítico Pois nós vamos ali Cama balançando E quem estava em cima Me puxando Enquanto me puxava O vento até soprava Mas quem estava embaixo A minha cama segurava Bem devagarinho Eu fui subindo Alguém até disse Ele está caindo Mas com muito cuidado Eu fui puxado Quando me dei por conta Já estava em cima Do telhado Que é isso? Eu não estou entendendo Por que vocês me trouxeram aqui E me disseram Fica calmo Quando o homem fecha a porta embaixo Deus abre a porta em cima Foi bem assim Uma telha começou a tirar Duas telhas colocou pra lá Mediu e viu Que a minha cama Dava pra passar Os dois que estavam embaixo Então subiram pra ajudar Devagarinho Minha cama vai descendo E os meus olhos De lágrimas enchendo De frente com Jesus Agora a minha cama está E todos meus pecados Ele vai perdoar Os pares Eu começo a razoar Quem é esse? Pra pecado perdoar Me dá a mão Para que saibas Que eu posso perdoar Pega a tua cama Levanta Meu osso estalou O nervo esticou A força me chamou A graça me abraçou O pares eu calou Jesus me restaurou Me colocou de pé E disse Levanta e anda Quem não acreditou De pé então me olhou Jesus me levantou Me desatrofiou Agora estou de pé E vim testemunhar Esta é minha cama Ele me mandou andar Repare Mesmo estando em cima Para receber Eu tive que descer Tens muito dinheiro Mas tem que descer O carro é de luxo Mas tem que descer Tua casa é uma mansão Mas tem que descer Estás em cima do telhado Mas tem que descer Tu és muito bonito Mas tem que descer Tu pode ter diploma Mas tem que descer Já estás estruturado Mas tem que descer Estás em cima do milagre Tu tem que descer Levante a mão aí Desce tua casa Ele vai salvar Desce a tua saúde Ele vai renovar Desce que a oportunidade Ele te dá Desce que Ele já Começou te levantar Desce que relevo Sobre você vem Desce que há um chão Desce que essa cova Agora vai fechar Veja que o inferno Começou a recuar Desce no Jesus Desce na oração Desce vigiando Desce adorando Enquanto você desce Ele vai movimentando E os teus inimigos Já estão se perguntando Como conseguiu Como garantiu Como Ele andou Como levantou E você vai dizer Que o segredo Pra subir tem que ir Muita gente e pouca voz Mais alto Pra subir tem que ir Aonde foi isso, Alisson? Olhei e caparei E aí O que o segredo É isso, Alisson? Legenda Adriana Zanotto